Olá, tudo bem? Meu nome é Augusto Rock e no vídeo de hoje eu trago pra vocês o meu top 5 dentro dos headsets que tem a conexão USB. Então eu tenho certeza que você que está buscando aí um headset completíssimo, com fácil acesso ali, apenas plugar USB e já funcionar microfone, áudio e ligar o LED, que a gente adora tanto, então esse é o vídeo perfeito pra você. E o único adendo que eu trago antes da gente iniciar o vídeo é com relação aos preços que podem variar um pouquinho, mas eu deixei mais de uma opção aqui na descrição do vídeo pra facilitar pra vocês encontrarem então o melhor preço, beleza? Então vamos comigo pro nosso quinto lugar. E o 4Trek Cruiser já marca a presença aqui dentro dos melhores headsets de conexão USB, muito por conta da sua excelente qualidade no geral e um preço que chama bastante atenção, custando hoje em média R$ 185 tendo a conexão USB e as suas earpads em corino, um ponto muito positivo é o conforto, onde suas earpads são super confortáveis e tem um bom isolamento acústico. De fato não senti nenhum incômodo ou suor utilizando elas, com relação ao peso está ótimo e sua assa superior não me causou nenhum desconforto a longo prazo. O seu clamp também é ideal, pois segura muito bem o headset na cabeça e não machuca. Detalhe negativo é que vaza um pouco o som das earpads, porque elas tem uns furinhos ali, meio que contribuem na refrigeração aí, digamos assim, mas acaba vazando o som. Um detalhe que eu chamo a atenção aí é que ele tem um microfone removível, o que agrada bastante. Agora com relação ao áudio ele atingiu a média de 89 decibéis e a máxima de 94 e é um áudio com excelente volume comparado aos demais. Ele que conta com software, então você consegue equalizar, dar boost no áudio ali e com certeza contribui bastante para melhorar ainda mais essa marca aí de volume. Ele que já direciona muito bem os passos, se você equalizar de forma legal ali para games de FPS, contribui bastante. Se você não sabe como equalizar, confere o meu tutorial que está aqui na descrição do vídeo, que você vai aprender muito rapidinho como equalizar o seu headset. E quanto ao microfone, ele surpreende bastante porque tem uma excelente qualidade e um baixo nível de ruído sem distorcer a voz e um volume de captação que me agrada bastante. Um ponto positivo é o seu software que você consegue melhorar lá, diminuindo o ruído de fundo e dando um boost ainda maior. Mas vamos para o nosso teste sem filtros a partir de agora. Passando então agora para a nossa análise de microfone, a gente não vai ter filtros para mostrar para vocês aqui qual é a qualidade dele com filtros, porque ele é assim. E a conclusão sobre o Fortec estar nessa lista é porque ele tem um bom conjunto, além de ser muito bonito e o preço que chama muito a atenção aí em vista aos demais headsets que a gente vai estar aqui no vídeo. Agora em quarto lugar, ficamos com o Viper V360. É um headset que vocês já estão vendo aqui diversas vezes eu citando em vídeo, então ele realmente me impressionou. Ele que custa na média de R$369, tem a conexão USB e as suas earpads são em tecido. E com relação ao conforto, é um headset extremamente confortável. Fazia tempo que eu não pegava um fone com aço superior com o elástico que me trouxe um encaixe perfeito. Com muito fixo na cabeça, contém um excelente clamp. A haste elástica fica bem presa e não deixa o headset cair com o tempo, que com o passar de alguns minutos ou se mexendo, o fone acaba descendo para o maxilar. As earpads não esquentam, mas também não isolam em nada, o que contribui negativamente para um baixo nível de retorno no microfone mais presente. Então o fato das suas earpads serem em tecido contribuem de forma negativa nesse quesito. Já com relação ao áudio, ele atingiu a média de 85 decibéis e a máxima de 99, mas que agrada bastante. Muito por conta aí do seu efeito de vibração, semelhante ao que acontece nos controles de videogame, que ali em sons graves ele acaba vibrando. E o detalhe aqui do Viper V360 se dá aí por conta do seu ótimo efeito de vibração, diferente de alguns outros modelos que eu testei, que não conseguiam dosar a vibração sendo compatível com o nível de grave do som da música que você está escutando. Então você vê que em sons mais baixos graves ele vibra pouco e conforme vai aumentando a intensidade a vibração também acompanha, o que agrada bastante e dá uma sensação de imersão maior naquilo que você está ouvindo, seja em jogos ou em música. E para você que vai curtir aí os seus games de FPS, fica tranquilo que o efeito só acompanha o grave quando ocorre e não ali para tudo. Então para games de FPS ele se deu muito bem também. Já com relação ao microfone muito limpo, como vocês podem ver a partir de agora no nosso teste. Essa é a qualidade do seu microfone e ainda assim me impressiona bastante por ter uma boa captação, baixo nível de chiado e praticamente zero distorção na voz. Então o V360 ficou aqui na nossa lista entre os melhores headsets de conexão USB, muito por conta do seu diferencial de áudio com efeito de vibração e também pela sua ótima qualidade de conforto e tendo um microfone excelente. Além da sua acabamento e estrutura que são muito bem feitos aí pela Viper. E em terceiro lugar ficamos com o nosso recém-nascido H6 aí da Fifne. Ele que lançou esse ano, se não me engano, meados ali de julho, agosto e que é um sucesso de vendas atualmente no mercado. Ele que custa em média R$250, tem a sua conexão USB e as earpads são em corino. Ele que na questão de conforto é muito agradável, com o clamp ideal e segura muito bem a headset na cabeça. Enquanto as earpads isolam muito positivamente o som externo que somado a uma música que você esteja ouvindo no volume máximo, dificilmente vai ouvir algo aí externo ao seu redor. Elas são bem confortáveis e frescas. Não senti esquentar, mas talvez por conta que durante os dias que eu testei estava um pouquinho de frio, por causa de inverno e tudo mais. Elas ficaram ao redor das orelhas e não tocou no fundo. Quanto a haste superior foi bem correta, não causou nenhum desconforto e nem cansou durante o uso prolongado. Já quanto ao áudio, ele alcançou a média de 92 espécies e a máxima de 100, o que agradou muito e surpreendeu aí na sua qualidade de volume. E ele conta, ali na placa de som ali do cabo, a opção de três modos de equalização ali de fácil acesso. Então você não precisa mexer com nenhum software nem nada, é só apertar os botõezinhos ali que você vai intercalando em três modos, o que agrada bastante, principalmente para você que pretende usar no celular. Porque se você curte um pouquinho mais de música, é só você colocar no modo equalização ali voltado para a música, para você que vai para a game de FPS, você com um clique ali, você já consegue melhorar a qualidade do seu headset sem muita dor de cabeça. Então muito por conta disso, ele ficou boa aqui a terceira colocação também, aí pela sua inovação, por ser algo diferente e que melhora então a experiência aí no uso para você que vai adquirir esse headset. Já quanto ao microfone, surpreendi bastante por excelente nível de captação, eu diria até que é mais alto do que o normal e que em alguns momentos, dependendo do seu tom de voz, vai precisar baixar, como vocês podem ver a partir de agora no meu teste. Agora sim, estamos só plugando no PC e já utilizando e como vocês veem, o volume dele de captação é muito alto. E o grande diferencial então do Fifine H6 fica por conta aí das três opções de equalização na controladora, que contribui muito para uma ótima experiência de áudio e de fácil acesso, né? Para independente do nível aí de usuário que se for utilizar, com certeza ele vai ficar muito feliz com esse fácil acesso aí na equalização. E antes da gente passar para o nosso segundo colocado, gostaria de deixar bem frisado para vocês que o link de compra está aqui na descrição do vídeo e também o link do meu review aí desse headset citado, que é para facilitar aí para você encontrar a minha opinião completa, além do unboxing e diversos testes, seja no celular como também no PC com filtros, para você que vai gravar conteúdo e tudo mais. E caso resolva adquirir algum deles, link de compra na descrição. Vamos então para o nosso segundo colocado. Então, ele que custa em média R$ 260, tem a sua conexão USB e as earpads são em tecido. E talvez por esse quesito, pelo menos no meu agrado, como esse vídeo é um vídeo de opinião, pessoal, e com relação aos headsets que eu testei, não com relação a todos os headsets do mercado, eu sou o tipo de pessoa que prefiro as earpads em colorino, que ainda que tenha o fator ali de esquentar mais do que de tecido e tudo mais, eu prefiro em colorino pela questão de isolamento acústico. Eu gosto de estar trabalhando, focado no meu trabalho aqui e tal, e edição não é todo momento que eu escuto algo. Então, o Zeus X, ele ficou em segundo colocado, na minha opinião, por conta das suas earpads serem em tecido. Se fosse em colorino, eu acho que eu acabaria deixando ele em primeiro colocado, porque na questão estética, eu acho ele, assim, dentro dos mais bonitos, sem sombra de dúvidas. Não que o primeiro colocado não seja, mas ele, cara, é embaçado, principalmente esse que eu comprei, branco e vermelho. Cara, só você pegando e vendo, para você ter essa dimensão. Então, é um headset que ocupou a segunda colocação, porque tem excelente qualidade de conforto, é sério. Você colocando ele na cabeça, é muito, mas muito gostoso estar utilizando. Não tem, praticamente, isolamento acústico, comparado ao modelo de colorino, mas entre os headsets em tecido, ele agrada bastante, e tem um isolamento acústico melhor aí, do que o Viper V360, por exemplo, ou aí o Viper X Cloud Stinger Core, que é outra marca concorrente a ele. Então, ele tem um clamp muito bom, segura muito bem na cabeça, e a haste superior trabalha muito bem. Com relação ao áudio, ele alcançou incríveis, a média de 96 decibéis e a máxima de 102, que é um ponto muito importante aí na questão de qualidade de áudio, ele que também tem software, onde você pode equalizar, dar boost e tudo mais, e com certeza vai passar da média de 100 decibéis, se você equalizar bem legal mesmo, tá bom? Então, é um headset de muita versatilidade, e que consegue te entregar uma qualidade de áudio dentre as melhores do mercado, pelo menos dentre esses modelos que eu testei. Já quanto ao microfone, eu nem vou falar muito, só apreciem a excelente qualidade do seu microfone. Vamos passando então agora para o nosso teste de microfone, e eu não vou trazer para vocês uma análise sem filtros, porque ele já está sem filtros. Então, como eu disse, eu ocupo a segunda colocação, porque é um headset muito bonito, com excelente estrutura, excelente acabamento, tem diversas opções de cores, diferentes dos demais, que são cores únicas, se eu não estou enganado, a não ser o primeiro colocado que tem duas opções, o Zeus X tem, se eu não me engano, 5 ou 6. Então, vai com certeza agradar a grande maioria. Chegamos então no primeiro colocado, que é o Motospeed H18, que vocês já viram aqui. Se vocês forem ver os meus 15 vídeos de top 5 que eu estou lançando aqui, em guia de compra para vocês, vocês vão ver que o H18 está em uns 4, 5 vídeos, acredito eu, em primeiro colocado. Muito por conta do seu excelente conjunto. O seu preço, que custa hoje em média 375 reais, mas em promoção, eu já vi ele recentemente, na semana passada, pela faixa de 300, na cor preta e vermelha. Essa cor que eu testei aí, como vocês estão vendo em vídeo, é Xungo e o Azul é de azul. Eu achei lindo também, é um excelente headset, e ele já tem a sua conexão USB e as earpads em corino. E essas earpads, rapaziada, isolam e isolam muito bem, além de ser super fofinha, super macia e agradável durante o uso. Somado ao seu clamp, a sua haste superior sendo elástico, autoajustável, agrada demais. Já quanto ao áudio, infelizmente, na época eu não testava o volume, não tenho esse comparativo para trazer para vocês. Mas tenho certeza que nesse volume, ele está muito próximo dos 90 para cima, em média de decibéis. Com tranquilidade, eu falo isso aí para vocês, pessoal. E ele é um excelente headset para games de FPS, contribuindo muito também para a música, porque conta com bom grave. E eu tenho certeza que vai satisfazer a grande maioria dos usuários em qualidade de áudio. E quanto ao microfone, também não vou falar muito, só vou deixar o teste para vocês verem a excelente qualidade que ele entrega. Então, pessoal, essa é a qualidade do microfone, sem filtro algum, sem edição alguma. Então, no resumo geral, ele ocupou a primeira colocação, muito por conta aí do seu conjunto. E, é claro, como eu já citei para vocês, as suas earpads serem corino. E, volto a falar, não é qualquer earpad. É uma excelente earpad. É um grande diferencial, como vocês viram aí nas imagens, tá bom? Concluímos, então, a nossa lista dos 5 melhores headsets com a conexão USB. E fique ligado, porque aqui no canal, em breve, vocês vão conferir a lista dos 5 melhores com a conexão P2, a lista dos 5 melhores com a conexão P3. E também temos a lista completa aí dos top 5, de acordo com a faixa de preço, até 100, até 150, 200 e aí por diante. Então, a gente está fazendo um guia completo para você adquirir o melhor headset na Black Friday. Então, se você gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações para fortalecer a gente. E para você que tem algum dos modelos citados aqui em vídeo, eu gostaria de pedir para você comentar e deixar o feedback aqui embaixo para a galera conferir qual a sua opinião de usuário do seu headset. Isso vai contribuir muito na escolha aí da galera. E eu tenho certeza que a galera vai caprichar no like aí no seu comentário, beleza? Então, nos vemos numa próxima vídeos toda terça e quinta, sempre ao meio-dia. E eu te espero lá. Fiquem com Deus, um abraço e fui!